Carlinheira ενinatorhigh Carlinheira καλημέρα καλημέρα E também, algo que eu quero dizer, como vocês estão vendo no Instagram, vocês me acompanham no Instagram, eu acolhe um story sobre o Diáfano, que eu tinha observado na semana, mas, de fato, eu tinha uma chazomara, e eu acolheço o hole com o Diáfano. Eu fiz o Diáfano, não estava, não estava, então, eu acolheço o Diáfano, selbst está noooooo, eu tenho otimado o Diáfano, eu tenho preparadobuy, mas não perеля sa o Diáfano, e também, Eu não sei saber, vou fazer um unboxing para um pouco, a gente vai fazer uma forma, e vai colocar uma luta para ver o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está sendo feito, e vou dizer a minha opinião, e também, eu queria dizer, eu quero ver, porque o hospital é hoje, hoje, o que está fazendo o que está fazendo, então, eu vou fazer isso com a nova elétrica, e, eu não sei, Eu vou usar a primeira vez aqui no vídeo Então, está! Eu vou fazer um pouco de café Para despertar um pouco de café Para despertar um pouco mais O Demetrius põe o gálo, a Marília se sentiu Eu não sei mais o que eu vou fazer agora Então, vamos lá Aνοiça a câmera para mostrar Para mostrar as ações Eu vou fazer um pouco de café Para ver, eu vou fazer um pouco de café Eu só vou pegar aqui Para ver, eu não tinha Essas aqui, as são as pássias Que eu não tinha todo Então, eu vou pegar Então, eu vou pegar Para ver, eu vou pegar Essas aqui, as pássias Para ver o café Estou com a café Um pouco de café 5,50€ Não me lembro, se eu vou colocar aqui, se eu vou colocar aqui, se eu vou colocar aqui. E aí, vamos lá, vamos lá. É assim que eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Ou eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Ou eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Então, foi muito bom. Eu vou fazer isso. Um pouco que eu queria muito tempo. E vou fazer o carré. É esse disco. Como vocês estão vendo, nós estamos no dia, nós estamos no dia, tem duas coisas que eu vou falar. Tem duas coisas aqui. Estão muito bem. É um disco, é esse calor de tr Listener. É um disco de Trino. Isso é muito bom. Um disco Video. Um disco de trino de trino. Um disco de trino. É um disco de trino. Depois de ter um disco. Fico de trino. Isso é muito bom. Para um disco de trino. Um disco de trino. Fico de trino, Aqui também, o que eu acho muito bom para servir para fazer a forma de fruta, alhancada, tibia, o que quer dizer. Ele está muito bem no trânsito. E também, algo que eu fiz, é o que eu fiz aqui, o que eu fiz anteriormente, não tinha. E eu fiz o que eu fiz antes. E eu fiz o que eu fiz antes de ter mais um pouco. Eu vou te mostrar um pouco de coisa. Eu fiz um pouco mais, porque eu fiz muito bem. É um pouco mais, porque eu fiz muito bem. Pulei aqui o pão, não o pão, mas quando você põe pão, pode ser mais geralmente para estes com a pão. Você pode dizer, porque eu usei tudo o pão, é que ele ainda mais geralmente, ele faz o pão, e o pão é muito bom, então se você quiser bairá o pão, ou seja, vou fazer duas ou três pão ou pão, vou levar aqui. Então, eu acho que vocês lhe apresentaram tudo isso, o hall que vocês lhe apresentaram, as coisas que eu lhe apresentaram, que, como vocês lhe apresentaram, e, como eu disse, o vídeo anteriormente, eu fiz o vídeo. Então, eu vou deixar para o Dmytrak, para fazer um pouco de exterias que queremos, e, depois, eu vou abrir a nossa escúpa e ver o que vai fazer. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 E aí E aqui está a grande escuba que tem um velúdino E aqui tem um pedaço que tem um pedaço que tem um pedaço que tem um pedaço E aqui está um velúdino e baira E aqui está um pedaço que tem um pedaço que tem um pedaço E aqui está um pedaço que tem 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 um pedaço Ligoso Ligoso Extra 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 Co Co Quero 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 Então, eu vou fazer tudo isso aqui Para fazer tudo isso Para fazer tudo isso Se não me engano É muito bom Agora, eu vou mostrar aqui O que é a coisa que tem aqui É isso que tem aqui É o que é a coisa Porque não vejo A coisa que tem aqui É isso que tem aqui Vou mostrar aqui Vou mostrar aqui Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou colocar isso aqui E vou colocar isso aqui Não, não é assim Vou colocar isso aqui Vou colocar isso aqui Vou colocar isso aqui Aqui tem um pouco Fákelo Vamos ver Vamos ver É isso que eu mostrei É isso aqui A fã é Isso aqui É para isso É para ter tira E para ter tira Isto aqui Você pode ver É Então, você coloca aqui, 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 você coloca, A gente faz muito bem o rúfim E faz a rúfim E faz a rúfim A gente faz os péspedes Eu vou fazer isso aqui Vamos ver aqui A gente faz isso aqui Então Então, isso aqui, gente, é para fazer o futebol. Você vai fazer o futebol com uma parte do futebol e vai fazer o futebol com uma parte do futebol. Você vai fazer o futebol com uma parte do futebol com uma parte do futebol. Você vai fazer o futebol com uma parte do futebol com uma parte do futebol com uma parte do futebol. Você vai fazer o futebol com uma parte do futebol com uma parte do futebol. Você vai fazer o futebol com uma parte do futebol com uma parte do futebol. Você vai fazer o futebol com uma parte do futebol com uma parte do futebol. Você vai fazer o futebol com uma parte do futebol com uma parte do futebol. Você vai fazer o futebol com uma parte do futebol. Você vai fazer o futebol com uma parte do futebol. você vai fazer o futebol. Você vai fazer o futebol. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto